Falta para o Corinthians aqui na ponta direita e de volta para a grande área, Júnior Urso com o Manuel, com o Henrique. Encostado na trave esquerda, o goleiro Salazar sobe muro com apenas um jogador na proteção da barreira. Lá vem a cobrança de falta, 32 minutos do primeiro tempo. Falta para o time do Corinthians, entrada da grande área, Wagner Lobby estará se desmarcando, fugindo da jogada. Manuel, Henrique também no meio dos zagueiros. 32 minutos, Jadson, levantou para o Manuel de joelho e o Júnior Urso tocou, é gol! Gol! É do Corinthians! Júnior Urso! A falta cobrada aqui da ponta direita no capricho pelo Jadson, Júnior Urso se enfia no meio dos adversários. Vem colocando o joelho, a coxa, batendo na bola e mandando para dentro. 32, primeiro tempo, Júnior Urso! É gol do Corinthians, ampliando a vantagem. Matematicamente garantindo o Corinthians nas oitavas da sul-americana. Júnior Urso, 1, Corinthians! Deportibulara, 0, Salazar não tem jeito, tá feito. Júnior Urso com a coxa, com o joelho, Corinthians! Júnior Urso, 1, 0, 1, 0... Aqui atrás Danilo Avelara. Avelara vira para Clayson, Clayson para a ponta esquerda. Bota bem o passe na beirada do campo. Surnosa fecha pelo comando isoladão, Wagner 9. Surnosa para, Breca domina. Toca no meio do campo ainda, volta o passe ao capitão Ralph. Ele parte para o ataque, são 18 e 15, marca o quinto sinal, Bandeirantes. Bola para a meia-direita, Corinthians. Jadson domina, Wagner na área, pediu. Vai no fundo, rolou para trás, bateu para o gol, Surnosa é gol! Gol! É do Corinthians É gol do Zornosa Aos nove minutos e meio Segundo tempo Na direita, Zepson carrega a bola Até quando quer Até onde quer Coloca dentro da grande área para Wagner Ele vem olhando para dentro, rola atrás Zornosa aparece livre Enfia o pé para fazer o seu gol Zornosa Nove e meio, segundo tempo O Corinthians amplia Sua vantagem Deportivo Lara, zero Corinthians, dois Salazar não tem jeito, está feito Zornosa, saiu dele